Oi, Gwen, eu te amo! Eu duvido você vir atrás de mim e pular desse prédio! Yes! Será que essa mulher consegue pular e cair junto comigo? Yes, eu consigo! Essa minha esperança começou! E aí, Gwen? Comigo é assim, é VaptVupt! Oito minutos na teia! Pessoal, vai deixando o seu joinha pra deixar o Homem-Aranha felizinho! E... Vou te dar uma picuda! Vou te dar uma picuda e te derrubar no meio desse chão! Tá bom, tá bom! Pronto! Tá bom, meu amor, olha só! Eu fiquei sabendo que você adora pessoas que têm motos, né? Ah, opa, eu já até mudei a postura, claro! Eu gosto de sentar aqui porque é muito confortável! Você gosta, né? E agora, olha se você gosta da manobra radical do Spider! Agora, aventura! Yes! Eu duvido você parar em cima de um prédio! Eu não vou te obedecer porque eu não te devo satisfação e agora eu quero ir pra praia! O melhor de tudo é que você vai carregar o seu menu que já tem sábado! Ah, 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 ah! Você é fruto! Ai, quer saber? Eu vou me ter uma fuga e vou te dar uma foto! Não, minha moto não! Desceu! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Olha só, você nunca vai dirigir a minha moto, ok? Agora sobe minha... Ah, então desce aí! Ah, eu vou dirigir a sua empoderada! Não, 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 não! Ah, agora você não pega! Lá, 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 lá! Eu tenho quantas... Ai! Eu tenho quantas motos eu quiser! Eu não consigo nem empinar! Ela me perdoa! Prontinho, você perdeu a sua moto! Mas... Calma, meu amor! Calma, calma! Vem cá! Tá pegando fogo, bicho! Ai, ai, eu quero ir na praia fazer... Cala a boca Sobe na minha moto e vamos pra praia brincar E tomar cuidado com os tubarões e água viva Água viva? Eu tenho medo que elas queimam Sério? Amor, como assim? Um bicho que mora na água, lugar gelado, queima Não é que queima, é que eles disparam um veneno com neurotransmissores Que dão a sensação de queimação Eu não sei porque eu fui pegar a minha carteira de moto Agora fica quietinha, mulher Gwen Por que os tubarões podem estarem a qualquer momento por aqui? Porque eles se alimentam desses balões Ele come balão Exato, balão Ele come balão de gás hélio Ai, cuidado, tubarão Ó, vamos ver Ele come balão de gás hélio Por isso que a vozinha deles é fina, ó O que é? Eu quero comer balão Será que tem um balão? Eu quero comer balão Ai, eu quero comer balão Quero comer balão Pega essa balona aqui, ó Pega essa balona aqui, ó Pega essa balona aqui Toma A balona aí Onde é o tubarão? Esse bicho fede na feixe Caramba, Gwen Você não pode fazer isso com a fauna A fauna é na floresta Aqui é mauna Porque é normal Nossa, eu adoro uma loira burra Olha só Vamos fazer o seguinte Sobe na minha motorcycle E vamos ali pra ponta do pier Eu fiquei sabendo que ali na ponta do pier Tem um monte de tubaré Eu te levei aqui pra montanha-russa Olha pra mim Eu estou aqui em cima Eu também Olha só, amor Essa aventura nunca mais passada Eu acho que você vai conquistar o meu coração Só tem que subir aqui Aí pronto Foi a maior cagada que nós já tivemos Cuidado com a minha parte Não vai cair na asa Não vai cair na água Porque eu não quero poner minha chapinha Você fez chapinha? Isso, minha progressiva vai ficar como? Espantada Cabe esse buraquinho Aí sim Você é bom da mira Não, 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 não Pera aí Calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Claro Nunca erro Aqui Agora Agora eu vou aqui Ativar Objetuner Quando eles têm vet files Cara Agora eu tenho que tomar cuidado Porque os tubarões podem estar Ai meu Deus Cuidado Cuidado Que não toque demais Que eles aparecem Olha quantos tubarões Gwen Eu vi a sua tentativa De tentar me acertar Não, 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 não Gwen Agora é o seguinte Deixa eu ver aqui no meu timer Hum, tranquilo Eu vou comer um host dog Enquanto você Fica aí Tá bom Eu vou aqui Peitar pros tubarões Eu adoro peitar na cara deles Essa é a minha chance Que isso Ela tá mostrando a bunda Pros tubarões Ela tá cagando no mar Isso é muito errado É, mano Isso é muito errado mesmo Dá licença Que eu tô me vendo meu café Olha o que eu tô fazendo É? Olha só o que eu consegui Um dirigível Eu não esperava por essa Bom, deixa eu deitar aqui Calma aí Aqui Um carro agora, amor Quer saber o que eu faço com você? Te jogo pro tubarão Eu vou sair de ré Você não vai Você vai ficar aí pros tubarões Gwen Parece que ela foi devorada Ela vai me explicar Aqui, ó Agora Eu vou fugir dela E ela tá Totalmente Devorada Tá completamente Devorada Ali pelos tubarões E aparece Que eu consegui salvar o dia Por que que eu fiz isso, pessoal? Porque eu descobri Que ela me traiu Hã? Peraí Esse cara Por acaso É o tubarão De voz fina Que come balões De gás hélio? Só eu Não tô nessa, cara Você Vai ficar com o tijão Dela Que Os outros tubarões Malucos Que tem Eu vou perder Ela Eu sei porque Ela prefere Um Que Mais Músculos E Vamos Cara Ai, cara Para com isso Você sabe que esses tiros Não me afetam Para com essa porcaria Porque Quando eu tô Naquela vozinha Eu não posso fazer nada Agora, olha só Você tá Triste Calma aí, cara Vai ficar tudo bem Eu queria muito que você Me ajudasse Porque as minhas Elas vão secar Não precisava De um beijo Olha Você pode me ajudar Não tô Olha só Olha só Jamais Vou falar com essa Gwen de novo Então agora Tubarão Você fica pra aí E desidrate Nos quintos dos infernos Haha Yes Dane-se Esse tubarão Maldito Ele faz Tudo de errado Depois que É ficar pedindo Ajuda Do seu amigo Da vizinhança Spider Mas Eu não quero Nunca mais Ver aquela Gwendo Hã? Mulher Hulk? Mulher Hulk Que? Eu sou aqui Do congresso Que isso? Você é homem? É um homem? Mulher Aranha Ah, tá Eu sou do congresso Dos tubarões E você acabou Com a maior praga Que eu tenho Aqui na Na costa marítima E sabe o que você merece? Sei Eu te amo Mulher Hulk Eu também te amo Você salvou a fauna Yeah Quer namorar comigo? Ah É pra já Mas peraí Yes Pronto Agora nós podemos Seguir uma vida de casal E comer rosquinhas No Subway Yeah Hot Rose My Girl Yeah Olha só Você tem que me avisar Quando for malhar, hein Yeah Ah 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 Ah